Música Bienvenue dans cette très belle, très grande émission, à la présentation, c'est la votre simple servante, mama sociale, la seule qui est là toujours pour vous servir. J'ai dit bonjour, salut à tous, vous qui nous suivez de partout dans les mondes, Brazzaville, Komokimtsasa, France, les Etats-Unis aussi, je vous salue. Merci, c'est la votre simple servante, mama sociale, on ne sait pas que vous êtes ici. Je suis encore très aimée en savoir que vous êtes là, en train de nous suivre, et je dis merci pour vos remarques, vos éjections, en tout cas ça nous fait un grand plaisir de continuer encore le boulot d'aller fiable. Et merci beaucoup, je dis un grand merci à toi Santos de Gira, et de bon séjour aussi à toi depuis Rwanda, notre épouse. De bon séjour à toi, je dis aussi un grand merci à toi, l'impère José Carlito, merci papa aussi pour vos conseils, ça nous fait pour moi énormément plaisir. Je dis aussi un grand merci à toi, Rwanda, Rwanda, je dis comme ça c'est un remonteur, merci aussi parce que tes conseils aussi, en tout cas ça nous fait du bien, toute l'équipe de Boussoulou et Amboca, ça nous fait énormément plaisir. Je dis aussi un grand merci à toi, Posta Kijou Miyametiola, Posta Kijou Miyametiola, Na London, un grand merci aussi à toi, Usain, pourquoi pas ADP, Jodjo Komiwo, je te dis merci. Aujourd'hui j'ai récite pour vous, j'ai récite pour vous Merveille, Merveille autrement dit Yamado, c'est tel notre invité de ce jour, Yom Nenggose, Nenggose, Nenggayabinoye, alors j'ai fait mes recherches, je l'ai cherchée, elle a répondu aussi à notre invitation, c'est tel notre invité de ce jour, alors qu'on peut citer de Ousain, référence que Nakota est invitée dans la Merveille, Makengele. Et bien comme je trouve les accueillis chers internet, je suis avec Merveille Makengele, c'était notre invité de ce jour, et elle est là déjà, je vais dire bonjour à mon invité, bonjour Merveille, bonjour, bonjour à tout le monde, 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 et bien c'est Merveille Makengele, Yom Nenggayabinoye, N'invitez ce Yom Nenggayabinoye, parce que Yom Nenggayabinoye, lors de cette émission, vous allez découvrir, elle va nous confirmer ce qui est de Yom Nenggayabinoye, bien, des bourrins de Yom Nenggayabinoye, y'a vrai quoi. Le coup, c'est que c'est Merveille Makengele, ou Sengaki, ça sera mieux, en fait, c'est un processus de synthèse de la parcours, nous avons adhéré, Villanova, y'a Fabregas, maestro, est-ce qu'à Banda, quand on est à Banda, qui est à Banda, qui est à quelque part, donc on s'est à l'absence de synthèse, bon, bah tous les gens sont peut-être, bah, y'a bien, mais, bah, j'ai bien, occasionné, y'a bien, par cours, y'a bien, alors, de cette émission, à travers cette émission, bah, y'a bien, vous souhaitez plus, Merveille. Merveille, Azra, dans ces, y'a Maestro Fabregas, et, n'en a quatre, y'a un groupe, y'a Villanova, Villanova, où ils a beaucoup d'urgés par Maestro Fabregas, et, comme yeah, nous, en mettons beaucoup d'urgés par des alu, et, 70 ans, 15 ans, 15 ans, 1,13 ans, et, avec moi, 92 ans, sa l'él tecnique, à Fabregas, il y a du son an qui a eu l'action qui est, 3h, et, Merveille, Azra, dans ces normes, quand on n'a pas mal d'alALK, pas mal de la musique, pas mal de la musique, pas mal de la musique, quand on aágba, mais, Merveille, a點 le ballet, A gente trabalha com a Prince Dango, e depois, a gente trabalha com a Prince Dango. Depois, a gente trabalha com a Copa da Groupe. A série é que a Copa da Vila, na Light Music. E a gente trabalha com a Light Music. Mas você não vai ficar com a Vila Nova? Eu falei com a Vila Nova. Eu sou a minha mãe que eu sou o que eu sou a dança. Eu não sei o que eu sou a gente que eu sou a poste bem bem, o que você diz isso ao Mumbaka? Eu não tenho nada a ver, nunca eu tenho certeza. Não tenho tempo, mas nem tempo. Eu que estava concentrada, antes de ter uma bota de Mumbaka, eu deixava e aquela coisa, porque antes, eu estou sempre aqui com você estou aqui. Já 50 ou 44 anos, Eu espero que a gente vai sair daqui para a dança, senão a gente vai sair daqui. Eu acho que a gente vai sair daqui para a dança. Mas, você tem que reconhecer que é uma merveille. E isso é porque eu faço também meu trabalho. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar com a capacidade. Surtout para trabalhar muito. E quando eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter esse sentimento. Eu sou mesmo, eu falo e não. pra gente vai... Mas eles não têm muito tempo, nunca queira fazer isso. E tudo que eu faço é quebra. Porque é quebrado e a dança... É quebrado o quebra. Eu tenho que fazer isso. Porque eu tenho filhos para nós. Eu tenho que ter isso e não conseguimos. Eu tenho que fazer isso mesmo. Mas é quebrado, eu não tenho ideia de falar. Eu te vou fazer com a gente. Então, eu estou fazendo isso. Nós já temos 5 anos na Vila Nova, 4 anos na Vila Nova, nós já temos uma coisa maravilhosa, que é a gente que fala para o Mervéz, e eu acho que é a gente que tem uma coisa maravilhosa, e eles nos comentários, e eles não têm ver o que a Nova Nova. Mas como se você tem que o Mervéz Yamado, o Mervéz Yamado, tem que o Mervéz Yamado. Nós temos algumas coisas maravilhosas. Eu sou o Fabregas. Sempre meus líderes na Bissot. Eu sempre fui colocá-los de fár helplessos. Eu sou o que o Fabregas, agora eu sou o Fabregas. Eu sou o meu irmão, eu sou o meu irmão. Eu sou o Serriu, eu sou o meu irmão, eu sou o meu irmão, eu sou o meu irmão. Eu sou o Fabregas. Porque é uma luta desde o que é o mesmo! Agora, esta é a uma dúvida para cadaora. Não t termes de ideia ... MasHS�ên, posso me remerber seu nome, porque é meu nome. Mesmo assim que estou no Facebook, l gente se lembrou de ver que é minha idea. Quando estamos trabalhando... Tem uma strange tipis das maestras, porque também não eu没事, épha a gente acredita! fui a vice amigo, você foi sempre que me respondia com a senhora e aqueles mores que se envolve aqui o meu amigo temology eu entendi comigo como é a gente no大家都 Mes cumulais, nos chamuns também, nos Cameruns, eles falam a Maestro Yamado. Eles falam a boa vida e eles eles falam a albums, eles falam. E a última câmara como ela tázinha, além disso, os refé felios. Eles falam ali como é que ele se sente mas mas daqui a uma boa vida e que mesmo ele. Mas eles falam, eles falam, mas eles eles fazem. mas, minhas danças tem muita graça ele tem que se referir a uma passada ele diz que é o seu nome Mervéi Mankengel e quem não tem que dizer isso eu já a meu nome nós temos que depois o que é o meu nome eu sou de Mervéi Mankengel eu sou realmente como eu disse Como você disse, na introdução. A gente não sabe que é o nome de Yamado e todo o outro. A gente não sabe que a gente não sabe como você diz assim. Mas a gente não sabe como se chama Yamado. Como você disse que vocês não estão hoje em mergulhosa? Quoso você vai fazer com a questão da FESPICURA? A gente não sabe que existe uma crise de Tupac. A gente tem um mentira, então. A gente tem amigos. A gente tem amigos. A gente tem amigos. Eu também te saluei Issa Tumba desde Montréal, eu também te saluei muito, uma grande grande salutation a você aqui na Zoolanda Bisso, Issa Tumba como Mae, você pode ir e fazer a classe et se possession. A Igualdade é uma questão antiga, mas祖os, seus irmãos já são. confiador ou apenas meus amigos, não sei se deve ter chefês mesmo. Eles já estão fazendo isso. Eles já estão fazendo isso. Mas você sabe viver a música. E não é dança. E não é dança. Nós já estamos fazendo isso em todas as danças. Não é dança, mas não é dança. Isso é dança. E senão não é dança. de forma que o idêntia foi na culpa mas depois de casa, quando eu estou a ficando com a gente do comportamento como isso é sobre isso depois tem o cabra, ele tem aqui a gente tem também a gente tem que ir pra fazer a educação é sim, sim se torna o seu coração agora eu sei que não você não tem então a gente que gosta de carrega tais, o quê é o seu secret? eu ainda sou eu minha é senhora, eu sou eu não sou eu, não sou eu Sim, é isso aí. Com licença. Não é? Isso aí, é isso aí. Tem que trabalhar. Quando você está aqui, você quer dizer que você está bem. Você quer dizer que está aqui. Como você está prindo, a gente precisa de uma coisa pronta. Você precisa de uma coisa pronta. Você precisa de uma coisa pronta para ela para ela para ela para ela. Como você quer fazer isso? Você quer dizer que você quer fazer isso? Que você quer dizer? Obrigado por essa mesma coisa Mami Mantoni Mami Mantoni, você está bem e... Para que você come... Mami Mantoni Aqui você tá chico Vem, Mami Mantoni Aqui você tá aqui Eu queria saber mais que você é Uma grande obrigada Você já está e a minha filha e então eu veni cá comiçó agora mesmo ele porque ela está no queixo deslizando-se porque ele vai estar lá, que é fracete e uma merda ou não é um grande caralho e um grande caralho isso é uma merda quando a gente tem um encontro, porque um dançante, quando ele vai ficar Kala, é tão bonitou, fica bem uma casa e vai no seu foco né isso não acontece isso é muito bom porque hoje ele foi um dançante antes pra gente ver esse exemplo com uma modalidade Ainda é muito forte, a gente trabalha com tudo de vida. Ainda a gente trabalha com tudo, a gente trabalha com tudo. E a gente trabalha com a professora de bebê, a gente trabalha com a linda do mundo, a gente trabalha com a paciência, Eu não estou a séparcia, mas aqui nunca. Para quem está, não está a portada. Eu amei os bina. Eu não sei como eu acho que se diz meu problema é aArtina. Música e a gente trabalha com a Bambol. Mas espero que o mundo está se abre. Então, estamos aqui na minha vida. Ela está aqui na rua. Ela está aqui na rua. Nós estamos aqui para me mostrar. Nós estamos aqui. 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 Mãe! Mãe! Me l'invit!!! Écran de Dijon Quanne renaven, et Jerabie , Ria na dure! Còn pas à manger et manise? Non, mais il me rendu petite vous espère Grant avec mesICH videos pour se poser je mets encore une face et mes yeux rápidos . 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 Eu quero desculpa, Desculpa, Ele segurou em Mixe e a gente que te levou de um tipo de coisa Eu devo dizer que a gente te levou e não INDESA Mas o que você acha que a gente vê um... Não, eu acho que está aqui em Udipo, é essa é uma dasculpa não Quando a gente vê um tipo de coisa, essa se dá para ver o que a gente não preferia Nós temos também muitos que nós teníamos Nós temos sempre que nosenes Mas nós temos também que nos dias Nós temos sempre que nos seres que estão andando Mas a gente não tem mais deixar de sair Você pode me dar uma bandida para a kickar ou para a dança sair? Mas você pode ser bem vindo para o dança? O dança é muito comum. Porque a gente tem que se passar para fazer uma camiseta muito difícil. Porque a gente tem que fazer uma camiseta. Então, nós vamos nos informar, para indicar a massa, então não vamos nos modelos. Não vamos nos modelos, não vamos nos modelos. Não, não vamos nos modelos, não vamos nos modelos. Quando eu estou com uma garota, eu vou fazer um garota e a gente que já está no carro. Então, eu acho que eu estou com uma garota que eu estou com uma garota que eu estou com que eu estou com você. Eu não sei se eu, eu estou com a garota, eu estou com a garota que eu estou com um garota. Mas como os seus pais estão começando a desinamentos, mas o quanto é a vida, é isso que vocês estão se compreendo. Então, eles precisam controlar os pais que eles antes de me contar, mas como quando eu tenho amigos aqui, eu困 para mim, eu困 para mim, eu困 para mim. Coisas que eles estão se compreendo e depois, eles estão se compreendo. Não funciona assim. Vamos continuarmos com a gente na nossa família. Vamos continuar com a minha família. mesmo que não, pois não a gente que não vai ter nada então ela diz que o amor, ela não vai ter condições de condição mas não tem que ter condições de condição, não Ela fica muito feliz, eu estou muito feliz, eu estou sentindo de um homem pêpes eu compreender, eu estou com a bonheur, mas e des bores você tem a família, tem a parenting Você que quando você tem um lido, você pode ter deslizadas por sua vida, se disposta a sua vida. Você não vai ter uma casa que se vê lá, não vai ter uma caméras ou não vai ter uma caméra, não vai ter uma caméras de louise, não vai ter uma caméras. E se for a ver a minha coragem, se vê, até a foto, mas a foto com a foto com a foto com ela. Então você pode fazer isso, o que você vai fazer? O que você vai fazer isso? Nós vamos na classe, ou seja, a gente vai na classe. E isso eu sei que eu não sei se, mas eu sei que eu não sei se, mas eu sei que eu não sei se, mas eu tenho que ser a 20 anos de idade, Eu acho que eles me conhecem o março desse time. Eu coloco o março de quando a gente chama ele para fazer esse tipo de março e março. Vamos lá, eu te maté. Até que você vai. Mas nós temos que fazer esse tipo de arma, e nós temos que fazer isso aí é tudo por causa dessa coisa. Eu te��라, muito pra fazer essa coisa sem fazer isso, porque nós temos que fazer bem. Mas nós temos que sobre a base, a durchaus de maneira é muito, nós temos que fazer isso em casa, para que nós começamos a trabalhar algumas começares. Nós temos que fazer isso mesmo. Nós temos que terminar o trabalho. Nós temos que terminar aí. Uma das vezes e quando muita gente fica dançou de faculdade e pareceu que é a gente se descer ou que eu não vi de faculdade. Eu não consigo passar isso a história mais não consigo ficar todos os que eu vi. Então eu vou te dar certo. Mas agora eu vou te dar certo. Agora eu vou te dar certo com muita inteligência. Então não se preocupe agora então, eu sei que a gente acontece? Hoje eu vou te dar certo. Eu sei que é isso. Uó o que é muito importante! Nós estamos convosco à nossa estejado. A verdade é que estamos muito muito, para nós vamos nosety. Eu queria que nós gostamos de nos ajudarmos à natureza, nós temos nossos sabores. A minha spectação é Denizambê, eu venho ali no qual a ela, mas ela não é tão baile. Eu quero agradecer a Cedric Cabacele e Gola. Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero agradecer a Tabitha. Tabitha é uma boa place aqui. Tudo isso continue? Tudo isso? Tudo isso? Eu já estava no programa da Vila Nova. Sim, no programa da Vila Nova. O 9 de dezembro, nós estamos no show base. O 9 de dezembro, nós estamos no show base. O 9 de dezembro, nós estamos no preparação para trabalhar. O show base é lançado o oficial do album do curso. O album do grupo da Vila Nova que é Christian Dekon, é uma boa parte. É uma boa parte da Izin, é uma boa parte. Cedric Cabacele e a uma boa parte da Tabitha Makengo. Hoje em dia, nós estamos no show base. O nome é Gilles Makengo que já está assistindo. O que é você? Fabulosoatto é uma contribuição sobreviver. O meu pai é uma alheira, você é morte. O meu pai é uma alheira, você é morte. O que é isso? Eu sempre falo, você acha que tudo é bom. O que é que o seu pai émejo é um pouco melhor que eu. O que é isso? Você diz que o seu pai é um filho, o que é que você quer ser bem bonita. O que é que você quer quer ir para as uma alheira? A gente já conhece como Cristian Kanumbi, a gente já conhece como Tuframe Belé, Chris Tupac, Mike Amul Sapsap, Patrick Amul Sapsap plutôt, a gente já conhece como Jonathan Bollinghi, a gente já conhece como um concerto, a gente já conhece como um concerto, a gente já conhece como um mundo. Oi gente, como você e Maquiala, desde a Suha, no canalha. Eu te saluto. Eu te saluto, minha filha, desde França. Obrigada, minha filha, por suas remarcas. Isso me faz bem. Você me faz bem. Você me faz bem, você está em seguida. Nós estamos aqui para as remarcas. Eu também te agradeço a você, Simão Bidizicach, nosso sponsor legal. A minha filha é sólida em Boca. Simão Bidizicach, eu te conheço um bom dia. Você está bem na Suisse. Você está bem? Você está com a sua casa. Você está com a sua casa? Sim, eu sou você. Eu sou eu e Ewan Tumba, ele falou em Iwan, Alain de Kassa. Eu fico em terceira o meu marido Alain de Kassa. Nós temos ele. Eu tenho a minha filha de delivery. Eu e agora, sua mãe, eu tenho que teriã e meu pai, meu pai, meu pai, eu tenho que teriã, meu pai, eu tenho que teriã. Nós temos uma receita de clipes, nós temos uma receita de blusos, e então eu vou fazer a minha casa, mas a gente tem que ir para a casa, e aí a preparação, nós temos um encontro, e depois a mancação do 9 de dezembro, nós temos uma showbiz, showbiz, 50$, 30$, VIP 50$, e agora a 30$, nós temos uma primeira vez, eu tenho um espectáculo, A menina aqui do campeonato, e a mania o prescrição do campeonato. E o poder de todos os campeonatos do campeonato. Os campeonatos do campeonato. Os campeonatos com o campeonato, o Roi do campeonato, a majorsco de impureção. O campeonato do campeonato, e o campeonato, el campeonato do campeonato. esse estilo em Roma também em Nova Nova e também nos chancelotes As Marilio Coffes Eliott e Pilembui O Brasil e Monaco Takei à Nova Nova Eu gostei muito Tudo isso e tudo Cano de lá para seus amigos Eu gosto de fazer isso Obrigada Muito obrigada Nós estamos começando Eu sou a gente que está aqui, eu sou a gente que está aqui. Eu quero agradecer a todos Zahra, que está aqui. Eu estou filmando aqui. Usen, Usen Abdul. Usen, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sou a gente que está aqui. Nós estamos comprando. Se desculpem, não é? Não é? Se desculpem, não é? Se desculpem, não é? São as presas de transport. Mas vocês devem ter PC. Todos below elas não podem as desculpas de transport. Então, já estão ab demorando. Não. Se desculpemтов? Jornamente fui vermelho mesi. E Eu estou aqui. Por favor. Você é venARY 10 horas. Muito obrigado a todos vocêsarem. Bom bom com os últimos eles. E oЫ. e obrigado pelo nosso povo e já foi o povo e não esquece os dps e o povo é o povo é o povo é o povo com a gente é o povo 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 porque eu não sei que aqui, de repente né que eles assim, eu vou saber do risco que eles estão aqui em Lausanne. De repente eu não sei o que nós estamos falando de Christophe Mafouta, em Paris, é sempre que estamos falando de pessoas que elas estão aqui. A mídia, nós temos que ir para a富ver, para que você não seja o King Foreman Massal. Hoje nós estamos falando do risco. Então, a gente está aqui falando do risco. Por quê? Não há você, porque você está dentro do risco de têra? Comerça pra isso, é mesmo que eu estou falando. só quicio com você também Váquina de 2000 Espere-se como você? Você sabe que se você tem aqui E hoje eu a gente também En Périn José Carolina Porque você também para criar um nome Para que você tenha um nome Para queem-se Para queem-se Para queem-se Eu digo para quem está Com a example Edo Flash Edo Flash A gente tem agora Além do Sanité Além do Sanité Do Sanité Entre moriathan Or選nista EAr einem Maravilha Sou Obrigado por assistir e se inscreva no canal. Música 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 Música